Um homem que não poderia viver em liberdade foi preso neste fim de semana em Governador Valadares. O investigado, segundo o boletim de ocorrência, estava foragido da Justiça do Estado do Espírito Santo. Por quais crimes, a gente vai saber agora com o repórter Miguel Brás ao vivo. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos de casa que acompanham a esta edição do MG Record. Então, de acordo com a Polícia Civil, o homem é suspeito de cometer vários estupros e golpes financeiros no Estado do Espírito Santo. Porém, ele foi preso no bairro Vila dos Montes, aqui em Governador Valadares. A 10ª Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Mateus, no Estado Capixaba, repassou informações do paradeiro e sobre os crimes do homem parafico, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares. Portanto, os militares da 5ª Companhia Independente montaram uma operação e foram até ao endereço citado na informação, que é a rua Monte Golgota. Então, os policiais viram o homem com as mesmas características repassadas nas informações e o homem foi abordado. Então, ele foi preso e a polícia fez uma consulta no sistema informatizado e confirmou que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de São Mateus e também confirmou que ele era foragido da FICO da cidade. Portanto, após ser preso, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares, onde foram tomadas todas as devidas providências. Só frisando que, segundo a Polícia Civil, o homem é suspeito de cometer vários estupros e golpes financeiros. Porém, não foram repassados mais detalhes sobre esses crimes. Saulo. Saulo. Saulo.